A gente vai falando agora, gente, sobre saúde, viu? Porque o mapeamento geoeconômico realizado pelo Laboratório Central de Mato Grosso do Sul apontou que a P1, ela continua sendo a variante mais predominante aqui no estado, viu? Inclusive aqui em Três Lagoas. O mesmo estudo mostra ainda que, felizmente, a tão temida variante delta é a que menos circula aqui no estado. Mesmo com a vacina contra a Covid já estar presente no braço de centenas de Três Lagoenses, a preocupação com a contaminação pelo coronavírus ainda permanece igual para muitos moradores. E mais do que isso, o medo de ser contaminado por alguma das variantes que a imunização não inclui. E não é para menos. Dados do Laboratório Central de Saúde Pública do estado, o LACEN, mostram que Mato Grosso do Sul registra a presença de 21 variantes do coronavírus em 64 municípios do estado. A predominância ainda é da mutação P1, que é de linhagem originária de Manaus, no Amazonas, identificada em 47 municípios, incluindo Três Lagoas. Dados do Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul, revelam que das 485 amostras sequenciadas, a prevalente no estado é a P1. Já a variante delta, que gerou muita polêmica e preocupação em todo o país, equivale a 2% das amostras sequenciadas. Em Mato Grosso do Sul, foram identificados 10 casos da variante delta. Nenhum desses casos ocorreu em Três Lagoas. O que os pesquisadores falam é que a variante delta está presente em quatro cidades sul-matugrossenses, Corumbai Ladário e, mais recentemente, em Amambai e Campo Grande. A capital é, inclusive, o município com mais circulações de mutações da Covid. São 13 tipos de variantes em Campo Grande. Em seguida, aparecem os municípios de Dourados e Chapadão, com seis tipos de variantes. No ranking, Três Lagoas também aparece, com pelo menos cinco tipos de variantes identificadas. Por outro lado, 10 dos 79 municípios do estado não registraram ainda a presença de nenhuma dessas novas variantes. Por hora, as evidências iniciais sugerem que a variante delta faça com que os infectados tenham sintomas mais semelhantes ao de resfriados comuns, não envolvendo tosse ou perda de olfato e paladar, podendo mascarar o quadro clínico real do paciente. Além de serem muito mais infecciosas, ou seja, contaminam mais pessoas com mais facilidade. Ela é muito mais transmissível, muito mais contagiosa e muito mais agressiva do que todas as outras variantes detectadas no mundo afora. Então, é preciso que os municípios, através do seu secretário, das suas equipes de imunização, não vacilem. Apesar do cenário de estabilização da doença, o mapeamento genômico reforça a continuidade das medidas de prevenção de biossegurança, como distanciamento social, uso de máscaras de proteção e higiene constante das mãos.